Bom, então, no vídeo anterior a gente conversou sobre a importância da transcrição fonética E já tivemos um gostinho de o que a transcrição fonética nos traz Bom, agora nós precisamos pensar em ferramentas possíveis Para nos ajudar na transcrição fonética Primeiro, ninguém vai sair transcrevendo palavras de besta Quer dizer, pode sair transcrevendo de besta A maioria das coisas, na verdade, a gente faz na vida de besta Mas não é isso que eu estou pedindo para vocês Se vocês forem transcrever de besta, é com vocês A gente vai transcrever palavras com as quais nós temos problema pronunciando E acreditem em mim quando eu digo Que palavras grandes, embora pareçam muito comuns Elas tendem a ter uma transcrição Bem que a gente não esperaria Se elas tendem a ter uma transcrição que a gente não esperaria Isso significa que elas têm uma pronúncia que a gente não esperaria Quer ver? Vamos pegar aqui Deixa eu fazer a tela novamente Então vamos pegar aqui Vamos pegar uma palavra simples Uma palavra boa Uma palavra garbosa Que eu não vou falar qual palavra que é Porque eu não quero interferir na pronúncia de vocês Então a palavra que eu quero é essa daqui Ou outra palavra garbosa Simples Uma palavra como essa daqui Peraí pessoal Eita, eu sou tão burro Peraí que eu sou burro pra caramba Aqui Tá? Bom Parece que é simples Mas se você pronuncia um i aqui Você tá cometendo um grande erro E um erro bem bobinho no inglês Não tô dizendo que é bobinho no sentido de É fácil pra brasileiro É difícil pra gente Porque a gente vê a porcaria de uma vocal A gente quer pronunciar a porcaria de uma vocal Nada mais justo, né? Mas não em inglês Em inglês você vê uma coisa Você pronuncia o que Jesus coloca no teu coração Então, mas eu digo bobinho Porque qualquer criancinha saberia Que não se pronuncia i aqui, né? O que a gente pronuncia Se pronuncia isso daqui Deixa eu pegar a transcrição E aqui já vamos lá pra alguns aspectos práticos É claro que daqui a pouco eu vou abrir um vídeo Em que a gente vai estudar Tentar estudar bastante essas regrinhas Mas assim, ó Esse simbolozinho aqui é o som do E Então não é P Se pronuncia P já fez errado de novo, né? Então é pen Pe, pe, right? Pen E esse Ezinho de cabeça pra baixo Ele é ã É o som mais comum e mais importante no inglês Então, na verdade, é Pencil 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 Vamos lá pra nossa próxima palavra Cadê a nossa próxima palavra? Se você... É claro que você já... Eu acho que você viu onde que eu quero chegar, né? Com a próxima palavra Se você pronuncia o o ali Deu ruim Entendeu? Deu ruim Já Porque não é... Bom, primeiro que não é Polis Que nem algumas pessoas falam Mas tem algumas pessoas... Então isso é pronúncia horrível Desculpa Se você fala polis É pronúncia horrível Mas pode ser que você não tenha uma pronúncia horrível Você tem uma pronúncia só ruim Né? Já é uma grande evolução Mas é ruim Que é polis Polis E aí um monte de teachers fazem isso Um monte de professor faz isso Polis Mas não é polis E a transcrição fonética vai me ajudar E como eu falei pra vocês no vídeo passado Você vai colocar lá pra escutar E o cara vai falar o certo E você vai entender polis O cara vai falar o certo E você vai entender polis Ok? Vai demorar muito pra você educar o seu ouvido Pra perceber isso Se eu olho a transcrição aqui A propósito Quando eu transcrevo Eu sempre coloco entre barras Essa é a convenção Mas essa aqui é frescura Mas como eu fui adestrado desse modo Eu sempre coloco as barrinhas ali Então não é polis É p Polis Ok? Polis Deixa eu ver se eu tento encontrar alguma outra palavra Deixa eu ver se eu tenho criatividade aqui Hum Ah tá Eu acho que tem uma Ah tá Eu acho que tem uma Ah tá Eu acho que tem uma Ah tá Deixa eu ver se deu O céu que eu estou Isso Olha que bonita é essa Conseguir a transcrição É Eu já mostro aonde que eu tô indo pra pegar essas transcrições Porque assim Por mais que você saiba a transcrição Né Como é que você vai fazer esses simbolozinhos no teclado Né Então eu já mostro pra vocês Vai ser uma ferramenta fantástica Mas eu tenho isso daqui E aí as pessoas falam Example Né Example Mas não é Example É isso aqui Né Example 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 For example For example Ok? Pode ser que quando um nativo está falando Ou quando uma pessoa que pronuncia bem esteja falando Você não se toque Pode ser que você nunca tenha se tocado Porque na verdade o primeiro som é i Não é e Né Example For example Né E aí o papel Ou seja Os simbolozinhos Eles te mostram muito bem Ok? A gente já vai conversar Sobre o que significa essas coisas Etc Etc Bom Acho que so far so good Né So far so good Então Vamos pras ferramentas Acho que já dá pra Pensar no seguinte Stop share Ok? Primeira Primeira ferramenta Que vocês vão Vão poder usar Primeiro vocês precisam ter uma noção Da coisa Né Comparam comigo Vocês precisam ter uma noção É Peraí Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Vamos lá pessoal Eu não consigo fazer duas coisas Ainda muito tempo Porque não adianta Eu dar diversas ferramentas Pra vocês Se vocês não souberem Usar essas ferramentas Então Primeiro de tudo É claro Estudar o que a gente vai falar hoje Isso Como eu falei Isso pode mudar A vida De vocês Isso pode mudar A vida De vocês No que Concerna A pronúncia Tá Acho que não tá aqui Deixa eu só ver Onde que tá Peraí Eu Vou mandar Lá no grupo Quando eu Quando eu terminar Essas gravações Eu mando tudo junto Num pacote Mas eu já vou avisando Pra vocês É Porque daí Se eu esquecer Como velho Que eu sou Ó Tem dois vídeos Já deu ruim Porque eu Esperaí Pessoal Tem um vídeo Qualquer um dos vídeos Que vocês quiserem procurar Dos meus vídeos Vocês colocam Conda GESC E o nome Mas eu vou Eu vou enviar agora No grupo Pra ser usado Pra quem quer fazer isso daí Então um É chamado Transcrição Fonética E o outro É leitura E pronúncia Embora nenhum Dele seja Tão completo Como esse Que a gente Tá fazendo Hoje Eu trabalho Com aspectos Diferentes Então é interessante Você ter mais aula Isso daí Não se aprende Em uma hora Isso pra vocês Terem uma ideia Na universidade A gente gasta Dois semestres Inteiros Aprendendo Né A única coisa Na universidade Se fala um monte De coisa Assim que a gente Nem precisa tanto Aqui eu tô dando Mais ênfase No aspecto Prático Da coisa O que que realmente Você precisa Pra É É É Começar a ler Transcrição Fonética Né É o mais importante Né Aí tem uns outros Níveis lá Que por enquanto Eu não estou Interessando Ok Então a primeira coisa Que vocês podem fazer É escutar Assistir esses vídeos Segunda coisa Existe um site Chamado The Free Dictionary Então deixa eu Compartilhar Minha tela Com Vocês Aqui ó The Free Dictionary Ok E assim Pra vocês Que Quer dizer Pra alguns de vocês Que tem o pessoal Que tá assistindo agora E tem o pessoal Que vai assistir depois Né Mas assim Pra todos os alunos Que já estão No intermediário Pro avançado Né E se você está No avançado Aí você É É obrigatório Você tem que começar A usar um dicionário Em inglês Em inglês Ah Porque é pecado Traduzir Não é pecado Traduzir O problema É Você tem que conseguir Pensar em inglês Pra você ser fluente Em inglês Né Então primeiro de tudo Já uma dica Fora de transcrição Fonética Você tem que saber Você tem que conseguir Usar um dicionário Em inglês Esse dicionário Que eu coloquei Na tela O The Free Dictionary Ele é simplesmente O melhor dicionário Que vocês vão encontrar Ok Deixa eu até fazer o seguinte Eu vou abrir A minha Deixa eu ver se eu consigo Fazer isso Onde que tá Isso daqui Porque uma das coisas Que você pode fazer Com o The Free Dictionary É Você pode fazer O teu Login Né E Ah não Mas o que que isso vai ajudar Eu fazer o meu login Você vai ter Como se fosse um centro De estudo Aqui Deixa eu abrir o meu Pra vocês Perceberam aqui Tá aqui Tiago com da Jéssica Eu tenho uma determinada Pontuação É claro que isso é frescurinha É que nem jogar Aqueles Candy Crush Que você vai aumentando De fase Indefinidamente Nunca vence Mas é legal Quem não gosta De ganhar pontinho Né E aí conforme você vai usando Você vai ganhando pontos Né Aí tem umas coisas Que eles ajudam Pessoal com pontos Tem umas coisas lá Mas você tem uma pontuação E você salva Então Por exemplo Se eu entrar aqui No meu profile Aí eu tenho Aqui ó Eu tenho O número de pontos Que eu tenho As estrelinhas Que eu ganhei O que que eu fiz Aí tem o ranking Aqui por exemplo De Curitiba Né E aí a posição Que eu estou No ranking De Curitiba Essas coisinhas Essas frescurinhas Né A posição que eu estou No ranking No mundo Esse tipo de coisa Assim né Os badges Que eu já encontrei Isso é só Para se divertir Né É Se a sua diversão For esse tipo De coisa Né Mas No The Free Dictionary Além disso Ele tem uns Quizz Que você pode Tipo Ah Todo dia Eu vou fazer Um só Né Para Para você treinar Um pouquinho A gramática E se você não souber Você pode aprender O tópico Geralmente é cinco minutinhos Ele tem uns joguinhos Assim sabe Você tem que encontrar A palavra Dentro da outra palavra Ele tem É O idiom of the day Que é bem legal É uma expressão Todo dia Uns artigos Tudo o que você quiser Isso ajuda muito Porque assim Eu ouço um monte de gente Falando assim Ah Eu quero O perfil Falar meu inglês Mas você não vai pegar Um dia do nada Assim Ah Eu vou pegar Vou aprender uma palavra Vou aprender uma palavra Extra hoje Né É muito difícil Se você fazer isso do nada Então The free dictionary Ele te ajuda Então você pode Por exemplo Ah Todo dia Eu vou fazer Um exercíciozinho De gramática Para ver como é que está A minha gramática Ou Todo dia Eu vou ler A palavra do dia Né Então Analógico Aí eu leio E aprendo uma palavra Ou todo dia Eu vou aprender A expressão do dia Ou todo dia Eu vou ler A frase Essas quotations Que são as citações É bem interessante Né There is nothing like a dream To create the future Ah Você sabe Citar o Vitor Hugo Ou As pessoas vão achar Que você é inteligente Tudo esse tipo de coisa Né Aí tem os outros joguinhos E tudo mais Tudo tá bom Então isso aqui Vocês podem explorar Se vocês tiverem vontade Uma outra coisa Nesse site Vocês têm Uma gramática Do inglês Talvez uma das mais completas Que tem online Ok Mas não aquela gramática De prática Como é a gramática Que a gente faz aqui no CC Que é pra vocês É gramática de entender Você não entende um tópico Aí você entra aqui Acha o tópico Então o tópico De o que? De punctuation De spelling Pronunciation Ou de grammar Ah é de grammar Então vamos supor Que eu não entendo O que que é Interrogative adjectives Né Então eu venho aqui No interrogative adjectives Ele vai Dar uma explicação E umas quatro Cinco perguntinhas No final É aquela gramática Bem direto ao ponto Né Não é um monte de exercício Essa gramática Não é pra você Praticar Pra você entender Né Então essa é uma outra vantagem Tá Outra coisa Você pode fazer listas Né E salvar As palavras Então por exemplo Você decidiu Que você vai ler A propósito Parêntese Dentro do parêntese Dentro do parêntese Se eu quero aumentar O meu vocabulário Eu posso fazer Essa história Todo dia aprender Uma palavrinha E com bastante calma Ou melhor jeito É ler alguma coisa Em que eu encontre O vocabulário No contexto Então ler uma historinha Por exemplo Fechei o parêntese Se eu quero aumentar A minha Então uma short story É perfeito Pra aprender Pra aumentar O termo em inglês Mas vamos lá Aí por exemplo Nesse caso Eu tava estudando Com alguns dos alunos Essa história Muito bonita Por sinal Chamada The Nightingale And the Rose The Nightingale And the Rose E aí tem algumas palavras Que eu queria Que os meus alunos Lembrassem Então conforme Eu ia procurando E mostrando Pros meus alunos Eu ia salvando As palavras Nessa playlist Nessa listinha Então aqui eu tenho Aqui eu tava estudando Com uma aluna Sobre Sei lá Barn Aí eu tava Aqui tem O aluno Jean Aluna Selma Aluna Ana Paula E vocês E vocês podem fazer E vocês podem fazer Ah Tava estudando Pra prova Tava estudando Pra Então isso Tem como Vocês salvar Também É só explorar Um pouquinho Assim vocês conseguem Tá Mas vamos O que nos Interessa Então Então vamos Pegar lá A nossa palavra Police A primeira coisa Que vocês podem fazer Pra praticar Transcrição fonética É pegar Aqui A transcrição fonética Entre parênteses Que oficialmente É entre barras Mas quem lida pra isso Então Você pode escutar A palavra Police 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 Com different Accents Né E aí você pode Transcrever Via transcrição Porque no começo Se você só escutasse Police Police Pode ser que você Só entendesse Police 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 Né Só que agora Vocês já estão Vacinados E vocês conseguem Escutar Police 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 Perceberam? Tá Agora uma coisa interessante Esse The Free Dictionary Na verdade Ele é um centro De dicionários Né Então Ele tem os dicionários Mais importantes Quer dizer Vários dicionários Mais importantes Do inglês Só que Existe uma coisa Meio retardada Que alguns dicionários Criaram Que é Lembra que eu falei Para vocês Que o IPA É International Fonetic Alphabet Então você usa Para descrever Uma língua Indígena Você vai usar O mesmo Alfabeto Fonético Só que daí os caras Decidiram fazer Uma Transcrição Fonética Só para o inglês Daí bagunça Tudo Né Então Vocês não vão Usar Para transcrição Fonética Ok Sempre é assim A palavra A definição Vários Exemplos E aqui diz Qual o dicionário Que é American Heritage Dictionary Que é um dos Dois dicionários Mais importantes Do inglês Nos Estados Unidos Né Embora esse dicionário Seja fantástico Só que a transcrição Fonética dele Não é boa Então vocês vão Ignorar o primeiro Vocês vão Ignorar O Collins Que também É um dicionário Fantástico Vocês sempre vão Usar Aqui ó Random House Kerman Webster O Webster É que Na transcrição Fonética Quando Volto a enfatizar Nas outras coisas Todos eles São fantásticos Na transcrição Fonética Ele é o melhor Ele usa o oficial Então ó Aqui está o nosso Please Como a gente conversou Né Então a primeira coisa Que você vai fazer Você não vai Não precisa fazer Nenhum curso Ficar pegando Um monte de vídeo Esse vídeo Esses vídeos Que a gente está gravando Que nós estamos gravando Agora Já são o suficiente Né Então você não vai Ficar pegando Um monte de vídeo Você vai pegar No teu livro mesmo Não precisa pegar Super palavras Né Aquelas palavras No teu livro Que você sente Dificuldade de pronunciar Ou você desconfia Agora Depois do Example Né Você começa a Desconfiar De algumas palavras Começa a olhar E falar Eita Será que eu pronunciei Isso aqui Certo Minha vida inteira Né E aí você vai pegar Essas palavras Você vai jogar Aqui no The Free Dictionary Você vai vir Blá 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 Até aqui E você vai pegar E vai Se familiarizar Com a transcrição Dessa palavra Ok? Olha que legal O The Free Dictionary Usa Uma 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 ajuda extra Ele dá uma ajuda extra Para vocês Se vocês Clicarem Aqui Em cima da palavra Pá Cliquei Vamos imaginar Que eu não sei É que aqui só tem símbolo fácil Né Vamos pegar uma outra palavra Aqui pessoal Eu quero pegar um símbolo Que vocês Não viram Ainda Eu acho que Aqui vai ter um símbolo Que vocês Não viram Lembram Eu estou procurando Essa palavra Eu vou Ignorar Deixa eu só Só aqui Deixa eu colocar só Eu estou procurando Essa palavra Que eu não vou pronunciar ainda Eu vou ignorar O American Heritage Dictionary Se eu tiver esses bagulhinhos Em cima Assim Essas frescurinhas Essas drag and nights Essas paradas A não ser Fora esse daqui Esse apóstrofo É importante pra gente Eu já explico pra vocês Se eu tiver esses bagulhinhos Não é o sério Então eu vou descer lá No Webster Né E aí vai ter Esta palavra aqui Vamos imaginar Que eu não sei Como se pronuncia Eu acho que Claro que vocês já se tocaram Que vocês sabem Mas vamos imaginar Que eu não sei Como se pronuncia Este símbolozinho aqui Que parece Né Um Sei lá Um três Virado Eu vou vir aqui Clico E eu vou achar Onde que está Esse trezinho O trezinho está aqui Ó Eu não sei pronunciar Aquela palavra Mas eu sei pronunciar Bad Ah Então é o som É Assim como na palavra Berry E é claro Não é bury É berry Assim como na palavra Hefa Mas isso aqui A gente não precisa A gente não conhece A palavra Não vou ficar Me preocupando com isso Vamos pegar a palavra Que eu já sei Fácil A palavra Sed A propósito Não é Seid No passado Né É sed Ou a palavra Ses Com o som de dizer Olha que bonito Já ensinou coisas Que a gente Não é seis É ses Ah Então agora eu sei Qual é esse símbolozinho A propósito É o mesmo símbolo Que a gente vai usar No português Na palavra Pé Né Pé É um P Transcrição fonética E este símbolozinho Aqui Aí eu volto aqui Opa Então É Detect Detect Bom E agora chegou a hora De entender Esse bagulhinho Aqui Brignites Essa thing É Esse apóstrofo Pessoal Ele mostra Para você Que a próxima Sílaba É a sílaba Forte A sílaba Que vem depois dele É a sílaba Forte Em inglês A gente chama de Stressed Syllable E em português A gente chama de Sílaba tônica Ou seja Se eu for Transcrever A palavra Gaveta Em português Eu vou transcrever Assim Eu estou deixando Só um pouquinho Mais complexo Mas eu poderia Deixar aquele A normal Isso aqui Não é importante Então a gente Pronuncia Gaveta Se eu mudar A minha história E fazer isso Daqui Aí a gente Vai pronunciar Gaveta Gaveta Mas se eu colocar O apóstrofo Ali É assim Que vai ser Pronunciado Se eu tirar Isso daqui E pronunciar Assim Aí vai ser Gaveta Onde que está O celular O celular Está na gaveta Então perceberam É isso Que é Essa função Do apóstrofo Aqui Percebam Não é Detect Ok É Detect Não é Bom A gente Vai ver A gente Vai ter Um monte De exemplos Então Por enquanto Não posso Esquecer Que eu estou Só apresentando As ferramentas Para vocês Por enquanto Tenho em mente Isso É isso Que significa O apóstrofo Eita Que eu fiz Essa é a minha Primeira Ferramenta Que eu tenho Para dar Para vocês Então Primeira Segunda Já Porque tem Aquela Outra Os vídeos E terceira Porque tem Aquela Dicas Próxima Dica Que é uma Coisa Maravichosa Né É Esse Site Aqui Ó Eita Não está Abrindo Aí Né Espera aí Esse Site Aqui Chamado To Phonetics Dot Com To Phonetics Dot Com Olha que bonito Esse site Olha que coisa Interessante Que coisa Gargosa Quer ver Ó Eu vou pegar Eu vou pegar Aqui Eu estava Ensinando Estava fazendo Uma live Um pouco Mais difícil Que essa Que a gente Está fazendo Agora É Uma passagem Aqui Do Dostoyevsky Então eu vou pegar Uma frase Do Dostoyevsky Aqui E vou colar Aqui My dear boy You know I'm really Horribly Stupid On that Account Or Don't you Believe me Ok E aí Eu vou escolher Se eu quero British Accent Ou American Accent E eu quero American Accent E Eu vou Colocar Show Transcription Ele vai Pensar E Olha que Legal Ele transcreveu Tudo Ok Então E se eu não me engano Você pode Eu não sei se eu estou My dear boy You know I'm really Horribly Tá É Eu acho que eu não estou Compartilhando o som Só um pouquinho Deixa eu compartilhar Com o som Assim Não é perfeito A parte Eu vou mostrar uma parte Que dá pra você escutar Não é perfeito De longe Hoje não é o dicionário Lá é muito melhor Porque é uma pessoa Falando Mas você tem Uma ótima noção Ó Eu coloco aqui Olha lá My dear boy You know I'm really Horribly Stupid On that account Or don't you believe me Ok Então eu posso escutar Também pra tentar De alguma forma É Pra tentar Até outras vozes My dear boy My dear boy You know I'm really Horribly Todos foram boas Mas Não tem né My dear boy You know I'm really Esse aquele cara Como é que é Aquele que fica na cadeira de roda Lá O cara que é um gênio Lá Que morreu Esqueci o nome dele O físico lá Que escreveu O universo Na casca de nossa Steven Hawkins My dear boy You know I'm really Horribly Ok Então é claro É uma muletinha Mas o propósito do site Não é essa parte aqui O propósito do site É isso daqui Ok Então você vai My dear Dear Boy You Know I'm Assim ó Vai mostrar variação Né Você pode falar I'm Ou você pode falar Am Né Really O Aqui tá A tensão Seria uma forte Horribly Stupid Né Pode ser tanto Stupid Como Nesse caso Stupid Ok Então as pessoas vão falar Stupid Com ã Ou stupid Aí pode ser In Or On Né Aí That Né The count Tá Se você está meio perdido Em relação a esses simbolozinhos Não se preocupe É É esse Ah Mas eu sou tão burro Eu estou Eu estou mostrando Para vocês Uma coisa E eu estou falando Da outra Provavelmente Meu Deus do céu Vamos lá Tudo de novo Tudo de novo Olha Agora sim É o certo Mas eu sou tão burro Eu até tenho tablet aqui Para ver o que eu estou compartilhando Fiquei que nem um retardado Ué Não estou compartilhando Nada Vamos lá É até bom Que vocês Usarem a imaginação De vocês Como não está Apontando Nada Ué Por que ele não está Compartilhando Pessoal Coloquem aí No 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 chat Se vocês estão vendo Alguma coisa Estou compartilhando Alguma coisa Com vocês Não Alguém aí Ah Vocês estão vendo Ué Por que No meu tablet Eu não estou vendo Então Peraí Pessoal Nossa Ah Tá Deu para mim Agora Beleza Muito obrigado Ah Fechou Ó Então O retardado Aqui Estava Estava compartilhando O mesmo site Só que o errado Né É Então Aqui Ó Eu vou ter Ó My Dear Boy É tudo que eu falei Só que Até melhor Porque vocês Não ficam bolados Com esses símbolos É por enquanto Os símbolos A gente vai ver Daqui a pouco Né Mas o ponto é Este site Você coloca aqui O texto Que você quiser E ele dá A transcrição Aqui embaixo Ok Então Isso é Bem 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 Interessante Ok Bom Uma vez Que a gente Tem isso em mente As ferramentas Que vocês Podem usar E como Usar Essas ferramentas Eu vou Encerrar Esse vídeo E aí No próximo Vídeo A gente Vai ver Aí vamos Colocar a mão Na massa Né Vamos começar A ver As coisas Do jeito Que elas São Vamos começar A ver Os símbolos E tudo mais Ok Então Isso daqui Eu vou parar Para mim